Ai, arruma a câmera, Niki. Ai, eu não sei mexer nessa coisa. Nossa, tá embaçado, minha filha. Para! Pera aí, 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 aí, agora sim. Ai, pera aí, tá ainda meio que embaçado, pera aí, agora sim. Oi, gente, eu sou a Rebeca, e eu sou uma espécie de Niki, não bem uma Niki, uma Niki daqueles lábios, mas sou como um Niki, né? Vamos dizer assim. E hoje nós estamos aqui para fazer a tag Fale Qualquer Coisa. E claro, gente, que a gente não ia ficar de fora dessa, né? Já que as meninas já vão fazer vários desafios, outras barras, por que a gente vai ficar de fora? Né? Então, hoje a gente vai fazer o desafio já. É, não liga para o cenário atrás, viu? Então vamos lá. Vai, então vamos começar? Bora! Pera aí, pera aí, deixa eu cantar direito. Ok, no 3, nós duas começam ao mesmo tempo, tá bom? Tá. Então, 1, 2, 3, já. Cadeira, mesa, boné, cachorro, gato, pensou. Não, ganhei já um ponto. Ah, que merda. Tá bom, vai, vamos de novo. 1, 2, 3, e... Cadeira, mesa, cachorro, gato, periquito, papagaio, China, Tóquio, prédio. Ahn, pensou, ganhei, aaaaaaah! Uh! Então, gente, a gente vai fazer mais duas partidas, tá? Depois vamos... Depois, né, outro dia, não, hoje. Nós vamos para outro desafio, que é o desafio que tem nos meus pés. Tô descalço aqui, porque tá muito calor, sério. E ainda, eu fui para... Ai, para uma comemoração que teve hoje. Ai, ai, meu Deus, que cansaço, que Deus. Então, vamos lá, vai, continua. Ok. 1, 2, 3, e... Mesa, boné, cadeira, cachorro, gato, ahn... Pensou, ganhei a mesma pauta, ó. Que raiva. Vamos só mais uma partida, viu, gente? Deixa eu ajustar a câmera aqui. Ai, ela não ajusta, gente. Tá bom assim, né? E eu não sou desse jeito, viu, gente? Sou de um jeito mais bonito. É porque eu tava decorando o cesto pra uma novela. Ok. 1, 2, 3, e... Carregar. 31. Cadeira. Mesa. Televisão. Ahn... Cachorro. Gato. Ok, ela pensa. DVD. DVD. É, cala a boca, diretor. Bandeira. LG. É... Não. Ganhei mais um ponto. Então, vamos lá agora pra desempatar, gente. Uma... A última que pensar, tipo, se for a Rebeca, eu ganho a partida e eu vou ter que fazer... Ela pagar algum mico na frente de alguém, alguma coisa, né? Então, tá bom. Alguma coisa assim, fazer um vídeo de bobeira, alguma coisa. Tá bom, vai. 1, 2, 3, e... YouTube. M. Cadeira. Mesa. Boné. Chão. Higiene. Papel higiênico. Água. Suja. É... Ganhei. Rá. Pronto, você perdeu. Tá bom. Então, agora eu vou pagar um mico, claro, né? Ok, gente. O que que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que dançar uma... Uma música, claro, né? Que, então... Vamos lá. Deixa eu colocar... Pronto. Ai, gente! Não filmei as costas, não! Tá bom, tá? Coloca uma música aí, boa. Uma música boa. Eu quero aquela. Ah, então eu liguei para o Paulo atrás, viu, gente? Então, vamos lá. Escolhe uma música aí, boa. Tá, de mim, tô. Eu vou escolher. Ele tá pesquisando no computador, viu, gente? Aqui, achamos a música, então agora eu vou dançar. Tá bom, vai. É a Niki que vai dançar? É, gente! Tá bom, vai. Ai, tá mostrando a música. Tá, tá, pessoal. É a música, gente? É. Vamos lá, tá, pessoal. Tá, 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 tá. Ai, tá, 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 tá. Ai, minha roupa! Ai, minha roupa! Tá bom, chega, tá bom. Tá bom, gente, tá bom. Ai, que vergonha! Ah, tem que tratar de roupa Me dá roupa Ai Mano Então Ai Então gente, o que que aconteceu A roupa da Niki Infelizmente caiu Porque ela não estava usando um cinto Para a roupa não cair Ela comprou um vestido super hiper largo Largo, né Então gente, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado, se inscreva no canal, clique em gostei E se lembre que agora não somos aquelas meninas Somos nós, as Barbies Eu posso ser uma espécie não de Barbie Mas sim, eu sou uma boneca Uh Ah é Então, se inscreva no canal Clique em gostei E acompanhe os outros vlogs que nós vamos fazer Tchau Alô Espera aí, diretor Como é que desliga essa câmera aqui agora Ai, agora vai ser um cinto Oh, aprendi, aprendi, aprendi Peraí Já sei Já sobe Não desliga, acorda Ah, peraí Desliga Peraí Aqui